O Congresso Nacional aprovou a medida provisória do governo que destina quase 2 bilhões de reais para a produção da vacina de Oxford. A liberação do dinheiro está prevista em acordo do Ministério da Saúde para a produção da vacina aqui no Brasil pela Fiocruz. A medida provisória foi aprovada com facilidade pelos senadores, sem alterações em relação à proposta que saiu da Câmara e já seguiu direto para a promulgação. Por se tratar de uma MP, esse recurso de quase 2 bilhões de reais já foi liberado para uso em agosto com a publicação do texto. Mas ainda precisava dessa aprovação do Congresso para não perder a validade. O dinheiro garante a compra de tecnologia do laboratório AstraZeneca para que 100 milhões de doses da vacina de Oxford sejam produzidas aqui no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde. A ideia é que 30 milhões de doses estejam disponíveis entre dezembro e janeiro e o restante até o fim do primeiro semestre de 2021. Mas segundo a Fiocruz, a vacinação de fato só deve começar em março, sendo que tudo depende da emissão de registro pela Anvisa. Selma Dias para o Brasil em Dia.